Já entrou ao serviço a nova ambulância INEM nos bombeiros voluntários de Almeirim. A atribuição resulta de um protocolo assinado entre os bombeiros e o Instituto Nacional de Emergência Médica que desta forma reforça a capacidade operacional da corporação. Almeirim estava definido como um posto de reserva e agora passou a posto de emergência, o que foi concretizado com a atribuição da viatura. Em termos de resposta na área da emergência pré-hospitalar, pressupõe sempre um tripulante de ambulância de socorro na referida viatura e além disso, obviamente, também em termos de mais um meio e o equipamento que dela constitui. Vamos conhecer a nova ambulância INEM de Almeirim, apresentada pelo comandante Jorge Costa. Em termos de equipamento da viatura, faz parte de todo o equipamento de uma ambulância de socorro, ou seja, também para perceberem, não é uma ambulância medicalizada, de qualquer forma tem todo o equipamento de suporte no caso de emergência pré-hospitalar. Para além disso, possui também a seguinte particularidade, tem um sistema de georreferenciação que permite o CODU de Lisboa dar orientações, se for o caso disso, quando a tripulação vai a caminho do local de uma ocorrência e há necessidade de alguma explicação, alguma orientação na localização exata da ocorrência. Em termos de equipamento, de uma forma um pouco genérica, tem todo o equipamento de suporte básico de vida, em termos de trauma, também possui equipamentos de trauma, possui nomeadamente um plano duro, um pedi-lock, ou seja, um plano pediátrico, no caso de trauma, uma aspirador de secreções, material diverso de penso, oxigênio-terapia, possui duas malas, uma do suporte para a via aérea e outra de material de penso e de diagnóstico também, para avaliação dos parâmetros vitais, mais para precisamente apoiar as tripulações que forem para junto da vítima. Esta ambulância, um dos elementos da tripulação, obrigatoriamente terá de ter o curso de tripulante de ambulância de socorro. Neste momento, a corporação possui cinco elementos, é também um facto da constituição deste posto de Inem a possibilidade de poder permitir formar mais pessoas com o curso de Inem, de forma a que se otimize, digamos assim, as tripulações. A entrega das chaves da ambulância e a assinatura do protocolo ocorreram no dia 20 de março, com a presença do presidente do Inem, Abílio Gomes, que rubricou com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim o respectivo acordo. Tratou-se de um ato público durante um jantar e noite de fados, uma jornada que serviu também para a angariação de fundos. O secretário de Estado da Saúde afirma que foi dado um passo importante para a ação de socorro dos bombeiros. Eu chamo a atenção porque se trata de um duplo reconhecimento. Em primeiro lugar, o reconhecimento de uma necessidade. Almeirim tem já uma população significativa, abrange uma zona importante, e nós reconhecemos que havia um número de ativações dos meios de emergência do Inem em Almeirim que justificavam a colocação aqui de uma ambulância própria, de uma ambulância de suporte básico de vida, que é esta cuja entrega procedemos hoje. Por outro lado, também o reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito pelos bombeiros voluntários de Almeirim. A corporação fez um grande esforço para se qualificar, um grande esforço de qualificação dos seus recursos humanos, e garante-nos hoje condições nos seus operacionais e no seu modo de organização que justificam que com muita tranquilidade e com muita satisfação o Inem possa entregar a esta corporação a gestão de um posto de emergência médica com uma ambulância própria do Inem, e portanto nós podemos dizer que Almeirim fica colocada no mapa da emergência pré-hospitalar em Portugal com esta entrega desta ambulância. O posto de Inem era uma aspiração desta associação há uma dezena de anos, e portanto é sobretudo importante porque traz para Almeirim mais uma ambulância, trará necessariamente, e esse hoje também é um desafio ao Secretário de Estado e ao próprio Inem, mais formação, formação essa de novos quadros em termos de TAS, que é uma vertente que é indispensável para o assegurar o bom serviço desta ambulância, e portanto estou convencido que com este novo posto de emergência médica em Almeirim prestaremos o melhor serviço à população, que é esse o objetivo desta direção, e naturalmente o Corpo de Bombeiros, uma vez que são eles que estão 24 horas, 7 dias por semana disponíveis para prestar esse apoio. A população correspondeu ao jantar com o intuito de ajudar os bombeiros de Almeirim. A noite foi bem passada, com a guitarra e os fados de Custódio Castelo, Jorge Fernando, Cristina Maria e Guilherme Frazão.